Olá, neste vídeo estaremos apresentando mais uma oportunidade no mundo da música. Estamos sempre trazendo oportunidades e informações. Esteja sempre informado. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho e fique altamente conectado. Vamos ao festival! O Araraquara Rock, realizado todo mês de julho quando é celebrado o Dia Mundial do Rock, é um dos principais festivais de música do país voltados ao cenário independente. O evento traz shows e atividades complementares que valorizam a cena de rock e metal que acontece fora do circuito comercial. Poderão se inscrever quaisquer bandas, em âmbito nacional e internacional, que trabalhem com material autoral. As inscrições serão aceitas no período de 1º de abril a 1º de maio de 2022 e serão realizadas apenas pela internet. Link do edital na descrição deste vídeo. Os artistas devem disponibilizar as seguintes informações obrigatórias. Release completo da banda. Pôster da última apresentação ao vivo. Mínimo de 3 músicas autorais e suas respectivas letras, quando houver, para avaliação. Definição de gênero estabelecida, se é banda de rock ou metal. As bandas classificadas se comprometem a apresentar, no dia do evento, um repertório que contenha no mínimo 90% de músicas autorais. Crítérios de avaliação no edital. Bandas com temas, letras que remetam a qualquer forma de preconceito ou intolerância, não poderão participar do evento. Prêmios. R$ 1.000 para as bandas vencedoras das seletivas. Bandas de cidades que estiverem a mais de 150 quilômetros de distância, receberão ajuda de custo de R$ 300. Disponibilização de camarim com água, refrigerantes e lanches. Este evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Araraquara em parceria com o Sesc Araraquara. Gostou deste vídeo? Nos ajude a continuarmos nesta caminhada e trazermos mais vídeos. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho, curta este vídeo e deixe os seus comentários. Seu apoio é fundamental para nossa continuidade. Desejamos sucesso e boa sorte. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri